Oi gurias, tudo bem? Gente, hoje é dia de preparar uma surpresa muito especial pro Bruno de Dia dos Namorados e aí eu decidi gravar pra vocês aqui então vim com essa cara limpa mesmo aqui numa loja de festas pra ver o que eu encontro quero comprar balão, quero comprar pétalas de rosas eu recebi alguns presentinhos pra dar pra ele de Dia dos Namorados então eu tenho certeza que vocês vão adorar ver e eu quero muito surpreender ele, fazer algo bem especial provavelmente eu faça lá no nosso quarto mesmo vou decorar o nosso quarto, escrever assim eu te amo na parede ver se eu consigo fazer essas coisas bem clichê, mas que a gente ama e aí já fica de inspiração pra você fazer aí pro seu boy também nesse Dia dos Namorados tá bom gente? então desde já se inscreve aí no canal pra você não perder nenhum vídeo gente, vim aqui ver o que tem de decoração e coisinha bonitinha pra colocar tem alguns arranjinhos assim ó, bem gracinha e também tem alguns assim ó, seria bonitinho pra colocar marshmallow, sabe ó mas eu tô achando um pouco caro, quase 18 reais o negocinho de acrílico tô achando um pouco caro ó, tem os mais baratinhos embaixo, mas são menores, que tá por 14,39 ó, aqui tem pétalas de mentirinha né, pétalas fake aí tem a vermelha e tem as pétalas brancas também não tem preço aqui pra gente saber quanto custa mas ó, tem bastante pétalas será que vai ficar muito artificial? acho que não né aqui ó, pétalas de rosas várias cores 3,99 o pacotinho agora quantas vem eu não faço ideia mas é uma proposta legal ó fazer as pétalas né, na cama e tal pra não usar flor de verdade aí usa uma dessas achei interessante aqui tem os balões aqui tem o vermelho ó tem esse vermelho escuro mas é muito balão né aqui vem quantos? 50 balões acho que eu não vou usar tudo isso não queria até um pacotinho menor se tivesse mas acho que todos é de 50 ó 7 7, 7 liso eu não sei a diferença de 7 liso e aqui é 9 liso vou perguntar qual que é a diferença vermelho quente aqui tem o coral não, quero vermelho vermelho então tá 12,59 esse 9 liso e esse 7 liso tá 7,59 é desse aqui que eu vou pegar mesmo desse 7 liso não sei a diferença mas já decidi new pink não queria vermelho 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 será que esse new pink é o vermelho gente? tá aparecendo só que aí quando você enche ele fica outra cor né deixa eu ver se vai ter o vermelho bem vermelho new pink gente isso aqui pra mim é vermelho gente olha o que eu achei aqui tem uns corações assim ó em EVA tá vendo? aí vem 6 unidades aí aqui tem escrito feliz dia dos namorados mas eu não vou querer escrever feliz dia dos namorados e aqui tem escrito love que eu achei bonitinho também mas eu vou levar o coração e vou ver se eu encontro as letras avulsas pra escrever eu te amo em vez de dia dos namorados vou colocar o coração com glitter e vou ver se eu encontro as letrinhas avulsas pra escrever eu te amo acho que vai ficar mais legal do que só love ou dia dos namorados e o coração custou 5,99 ó aqui tem as letras avulsas então cada letra avulsa com glitter que é essa aqui tem glitter custa 1,49 e aí sem glitter custa 69 centavos vou ver se eu encontro sem glitter porque o coração já tem o glitter né então eu vou deixar o brilho pro coração e vou escrever te amo sem o grite mas eu tenho que ver se vou encontrar em vermelho né então vamos procurar aqui ó T ah é eu te amo né ixi aqui não vai ter eu acho uê vou perguntar pro moço se tem no estoque e aqui tem ó aqui tem acho que eu vou ih vou ter que pegar de glitter gente porque aqui eu acho que vai ter todas as letras vamos ver vou devolver aqui e vou tentar pegar de glitter então porque provavelmente ó lá também amo eu te amo não tem vermelho ixi nem aqui não tem ferrou ai vou ver o que eu faço senão vou ter que pegar aquele love mesmo gente ou o feliz dia dos namorados mas eu queria eu te amo gente encontrei só no preto as letras não tinha no vermelho daí eu vou escrever eu te amo em preto acho que vai ficar legal e colocar os corações e as pétalas em vermelho acho que vai ficar legal também ai torcer né porque não tinha nem com glitter e nem sem glitter as letras pra escrever eu te amo então tive que improvisar no preto mas acho que vai ficar legal o Bruno ama preto? gente vou mostrar pra vocês o que eu comprei então coração que eu falei pra vocês que eu ia comprar o coração vermelho as letrinhas do eu te amo preto acho que vai ficar legal essa mescla de cores aqui eu comprei marshmallow e goma porque eu comprei esse negócio aqui que são várias caixinhas pra colocar coisinhas dentro achei mó fofinho pra colocar assim lá no na mesinha de cabeceira sabe então eu vou colocar marshmallow e gominhas aqui dentro ai comprei essas fitas porque eu ainda não sei se eu vou colocar os balões no chão ou no teto eu tô pensando em colocar no teto se eu colocar no teto eu vou colocar a fita e aqui peguei esses balões aquele new pink realmente ele era cor de rosa então eu peguei esse daqui que é vermelho mesmo e ai peguei nesse 9 o 9 ele é mais o balão é mais grosso sabe e o 7 ele é mais transparente e ai esse daqui ele é redondo tem uns que é aquela que ele fica mais oval e esse ele é bem redondinho então foi isso que eu comprei gente eu gastei 53 reais pra comprar as coisinhas então acho que vai ser uma surpresa bem legal vela eu já tenho aqui em casa e o pisca pisca não tinha eu até ia comprar um pisca pisca mas não tinha então eu vou fazer sem pisca pisca e vou deixar só meia luz lá do nosso quarto mesmo mas eu acho que vai ficar bem bonitinho com a forma que eu quero montar e com os presentes que eu vou colocar na cama também gente já passaram algumas horas agora são 6 horas da tarde 6 e pouquinho aproveitei hoje porque o bruno tinha uma reunião ele acabou de sair pra reunião então ainda não decorei nada porque eu queria esperar ele sair a luz aqui do quarto é amarela então por isso vocês vão ficar vendo a luz amarela mesmo primeira coisa eu vou começar organizando o quarto porque tô com uma roupa também super de ficar em casa porque se eu me arrumasse ele ia estranhar tipo o que você tá fazendo arrumada vai aonde então não arrumei o quarto não fiz nada pra que ele não estranhasse né não achasse que eu fosse sair eu fosse fazer alguma coisa então a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma geral nesse quarto vou arrumar os travesseiros arrumar a colcha vou até aproveitar pra trocar a roupa de cama trocar o lençol e tal e aí eu vou preparar a surpresa pra ele então vamos começar Tchau 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 Bom, vou começar acho que colando as coisas na parede Porque aí eu já deixo ali o eu te amo e os corações Aí eu vou decidir, mas eu vou colar no teto mesmo os balões Não vou fazer muitos, vou fazer tipo uns 15 balões assim colados no teto Mas aqui em cima da nossa cama mesmo E aí faço as partes de colocar doce aqui nos negocinhos E aí por último o negócio das pétalas e dos presentes na cama Porque enquanto isso eu vou usando a cama pra fazer as coisas Então vamos lá, temos aqui as letras do eu te amo Então eu vou começar colando na parede e também o coração aqui que eu comprei Deixa eu ver, eles são dois corações, um grandão, deixa eu ver É um grande, dois médios e três pequenininhos Então eu vou ver aqui na cama como é que eu vou colocar isso na parede Eu acho que eu vou fazer assim ó, na parede, sabe ó Eu te amo Tá um pouco torto né, eu quero que esse M fique bem embaixo desse coração Porque ó, esse U, ele é muito gordo Olha o tamanho do U perto do E Tipo assim, o U é muito largo, fizeram muito largo esse U E perto do T também, ele é muito largo, então ele não fica tão certinho Mas eu vou tentar fazer tipo isso Olha que gracinha gente, aí o coração aqui de lado, grandão E três pequenininhos aqui, outro ali e outro no meio Vocês gostaram? Acho que vai ficar legal né? Bora colar isso aqui na parede então Gente, ignora que eu comecei a colar aqui e tava desfocado pra vocês Gente, eu não sou boa com coisa manual não A chance disso ficar torto é grande assim, sabe? É grande a chance De ficar bem torto Eu não sou muito boa com essas coisas Ai socorro, já perdi até o durex aqui Dá pra ver como é que tá ficando gente? Ficou legal? Olha só Eu te amo Deixa eu ver, acho que ficou um pouco torto Deixa eu colocar o amo retinho Que eu ia fazer o amo tortinho também Ficou legal gente? Ou será que ficou torto? Ah, mas ficou legal que o coração ele dá o destaque E eu quero esse espaço aqui ó Pra colocar esse coração Tá vendo? Por isso que eu deixei esse espaço aqui dessa letra Ai eu gostei, achei que ficou fofo gente Eu te amo Ai, vocês gostaram? Agora vamos pra... Acho que é a parte mais difícil Que é encher os balões Gente, saibam que encher balão Pra mim é uma prova de amor Porque eu odeio balão Bexiga Tem gente que chama bola, né? Pra mim é balão Ai gente, eu tenho agonia Sabe? Desse latex assim Ai, não sei Eu tenho agonia Real de balão Então pra mim Encher balão 20... Não, 15 eu falei que ia encher, né? Sozinho Ai gente, nossa Tem gente que tem agonia Algumas coisas, né? Eu tenho a balão E fui inventar de comprar balão Chega a arrepiar Não consigo nem encher, Jesus Esse é o número 9 Eu acho que ele é aquele mais duro Sabe? Nossa, que duro Pô, tá escrito que é redondo Isso aqui não é redondo Ai gente, que agonia Nossa E agora fazer o nó Então, a parte mais difícil Eu sou péssima com coisas manuais, gente Mas assim Péssima num nível Que não tá no gibi Ai, consegui, gente Um foi Só falta 14 Vou deixar a bateria carregando da câmera Daqui a pouquinho eu volto Quando tiver 14 balões enchidos Se eu tiver viva até lá Se eu não tiver tido um treco Gente do céu Olha só Fiz os balões A parte mais difícil tá pronta Agora eu vou fazer o quê? Pra pegar aqui a fita Cortar E grudar na bundinha Do balão Na bundinha do balão É ótimo, né? Pra grudar lá em cima Ó E aí eu vou Puxar assim a fita Vamos lá, gente Daqui a pouco o Bruno tá aí E ainda não terminei a surpresa Adeus o livre Então Vou continuar aqui Gente, vou começar a colar agora Vou colocar vocês mais longe Pra ver o que eu vou conseguir arrumar aqui Acho que daí dá pra ver, né? Vamos lá Vou tentar aqui arrumar Deixa eu ver onde tá a minha tesoura Ai, gente Queria tesoura Aqui a tesoura Porque, ó Se você passa a tesoura aqui na fita Ela fica bem enroladinha, ó Ai, que bonitinho Não tem muita regra não, tá, galera? É só pra colar no teto mesmo Agora eu vou colocar mais fita E terminar aqui E aí depois eu puxo as fitas Deu pra entender? Corre que daqui a pouco ele chega Gente, olha que gracinha Vai ficar assim, ó Olha que bonitinho E aqui tem os presentes Vou mostrar pra você Deixa eu acender a luz Por quê? No começo do vídeo Eu contei pra vocês Que algumas empresas Elas enviaram produtos pra mim Pra eu dar de presente pro Bruno E fazer uma surpresa Então aqui tem da Natura Que foi a Thalita Que me enviou Eu não vou mostrar agora Pra vocês Porque tá fechado Mas a Thalita enviou um perfume Muito gostoso E eu vou deixar os arrobas Aqui embaixo, tá? Se vocês quiserem Depois dar uma olhadinha Lá no espaço dela Também na loja Eu vou deixar tudo No box de informação também Então aqui tem um perfume Da Natura Olha só que embalagem Mais bonitinha Que foi a Thalita Que enviou Aqui, gente A gente tem dois perfumes Na verdade um é até meu Afinal eu sou namorada Eu também mereço Então aqui tem um perfume Muito gostoso Do Boticário E aqui tem o do Bruno E quem enviou esses dois aqui Foi o Rúlio Que ele é o meu Revendedor do Boticário Nosso parceiro aqui do canal E também do Insta Então também está embaladinho Depois eu mostro pra vocês Deixei embaladinho Tanto o do Bruno Quanto o meu E aqui tem um Aqui sobrou um balão Porque eu esqueci De colocar a fita Mas aqui o próprio O Boticário Nos enviou, gente E esse pra mim Também é surpresa Tá tudo embalado Não dá pra ver o que tem Mas eu não abri Então é uma surpresa Tanto pra mim Quanto pro Bruno Porque eles falaram Que também era De dia dos namorados E olha, gente Que coisa mais gracinha Deixa eu vir aqui Desse lado Pra mostrar pra vocês Quem mandou esse kit lindo Foi a Mariana Ela é minha revendedora Rinode Aqui em Vila Velha Então se você é daqui De Vila Velha Ainda dá tempo Até dia 12 De encomendar esse kit É um conjunto Um conjuntinho de perfumes Um kit de perfumes E ela também colocou espumante Colocou as taças Coisa mais linda E olha isso, gente Que coisa mais gostosa Eu, você, canela e pérola Ela imprimiu uma foto Da nossa família, gente Pra colocar aqui Olha que detalhe mais lindo E a Mariana faz esses kits assim Tem espumante Tem as taças Gente, de um bom gosto Assim, indescritível De verdade Um bom gosto maravilhoso Então tô apaixonadíssima Olha aqui, gente Tem um balão aqui Olha Aqui, ó Numa cartinha Feliz dia dos namorados Tamiei e Bruno Aproveite os produtos Na companhia do seu amor Um brinde à história de vocês O amor está no ar Que coisa mais linda Gente, vê se eu aguento Então o que eu vou fazer agora Eu vou preparar tudo aqui E aí eu vou colocar as pétalas de rosas Tá bom? Na cama Tô apaixonada pelos mimos Gente, socorro Coisa mais linda Gente, acho que ficou legal Consegui espalhar bem E agora Só falta colocar As comidinhas aqui Então eu vou colocar aqui, gente Acho que aí desse lado Eu vou colocar cinco Assim E do outro lado Eu coloquei nosso porta-retrato Então Como eu coloquei o porta-retrato Vai caber menos Ai, não consigo abrir Gente, ficou pronto E eu achei Eu acho que ele vai gostar demais Eu achei que ficou lindo Olha só que bonitinho Deixa eu mostrar pra vocês Então Aqui, ó Coloquei as gomas E o marshmallow E tem a nossa foto Do nosso pedido Do meu pedido de casamento, né No dia que a gente ficou noivos E aqui dois passarinhos também Dando um beijinho Olha, gente Que bonitinho Aí aqui As pétalas Ó De longe As pétalas são Super bonitinhas De perto Tem algumas amassadas Ó, tá vendo? Mas tudo bem Não tem problema Aqui os presentes Que eu achei que ficou muito bonito O Eu Te Amo Não, até que não ficou torto, né, gente? Achei que ia ficar mó torto Os balões Tudo com a fita Acho que ficou lindo no teto Mais do que ficaria Se eu colocasse o balão no chão E aqui marshmallows E gominhas também E agora eu vou correr É, lá no banheiro Porque a gente tem duas velas No banheiro de baixo Então acho que eu vou trazer A velinha aqui pra cima E Acho que tá pronto, gente Será que ele vai gostar? Será, gente? Me conta aqui embaixo Se você gostaria Se você fosse surpreendido Com uma surpresa dessas Pro dia dos namorados Gente, acendi a velinha E também tinha essa plaquinha De Bruno e Tami Que a gente tem lá embaixo E olha só Também acendi a vela ali Então agora sim Vou mostrar pra vocês Como é que ficou No escuro Quer ver? Ó Vai ficar assim Não sei se vai dar pra ver Mas acho que eu vou acender Só Assim Quer ver? Ó Que ainda fica um pouquinho apagado E ele consegue ver as velas O que vocês acham? Tô em dúvida Se eu deixo tudo apagado Ou se eu acendo Essa luz Que é só aqui, ó Essa luz Ela fica só aqui Aquela central Fica apagada Tá vendo? Então assim Dá pra ver Que tá no escuro ainda E Ai, achei lindo, gente Lindo, lindo, lindo E aí eu vou conseguir Gravar pra vocês Porque se eu apagar tudo Eu não vou conseguir Filmar a reação dele Então é isso Tô nervosa Ai Será que ele vai gostar? Gente Troquei de roupa rapidão Porque ele falou Que tava vindo pra casa E aí Ele foi numa reunião E ele falou Ah amor, se troca Que a gente vai sair comer Porque toda vez que ele vai numa reunião E fecha o contrato A gente sai comer Como comemoração Aí eu falei Ah amor, só um pouquinho Tô me arrumando aqui Já tô indo Nem passei nada no olho Tipo, tô com a cara limpa mesmo Vou pedir pra ele esperar um pouquinho Mas eu vou pedir pra ele vir aqui no quarto Me ajudar a fazer alguma coisa aqui E aí quando ele estiver vindo Eu vou pedir pra ele fechar os olhos Pra entrar alguma coisa Não vou colocar venda Porque senão ele vai Imaginar que é uma surpresa E eu quero que ele veja Tipo, que ele tenha uma surpresa E não que ele saiba Que vai ter uma surpresa Sabe Então coloquei um vestidinho aqui Bem basiquinho Ainda tô de chinelo Mas eu vou pedir pra ele vir aqui no quarto Me ajudar a me arrumar Ou me ajudar a fechar o vestido Qualquer coisa E aí quando ele chega já tá assim Então Vamos ver Tomara que dê certo Tô nervosa Vou chamar ele Amor 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 Vem aqui Vem aqui me ajudar Por favor Fechar o vestido Vem me ajudar A fechar o vestido É Fechar o vestido Que vestido Nossa O que aconteceu aqui? Uma surpresa Meu Deus Você achou bonito? Como é que eu vou dormir nessa trampa? Você não me chama pra sair de jantar? Sabe Eu chamei Saí Aham Eu já tô até pronto Você gostou? O que aconteceu aqui? Vem aqui no aniversário? É dia dos namorados Ah Nossa amor Você achou bonito? Meu Deus Coisa linda Você gostou? Gostei Mesmo? Nossa Olha o que tem na cama Olha o que tem na cama Nossa Tem até uma foto minha aqui Eu vou acender a luz Só pra você conseguir ver Não era pra botar alguma roupa aí não? Não precisa esse vestido Caraca Que chique hein Olha os detalhes amor Nossa Aquilo ali vai ficar pra sempre Não vai tirar? Aquilo ali vai ficar pra sempre Ó Combinou Ficou bonito né? Ficou Bem bonito Você gostou? Eu nunca fiz uma surpresa dessas pra você Nossa Tá me sentindo uma lady Nossa tem doce Posso comer? Posso comer? Pode Você vai sair de jantar Mas pode Aí olha só Tem presentes agora Você vai ter que abrir Caramba O negócio tá chique? Eu queria namorar comigo Pra ganhar uns negócios desses de mim mesma A Boticário tá que tá hein Você viu amor? Pode abrir? Pode É seu É tudo meu? Tá também Ah Eu vi que tava demais né? Não Mas é O que é meu? Pode abrir Aquele lá é meu e esse é seu Ah entendi É de casal Não foi o Julio que mandou É o lançamento de Dia dos Namorados do Boticário Deixa eu ver Olha que bacana Coffin Man Pra gente mostrar as novidades do Boticário Uau Mais um perfume E o meu é a versão feminina Que é a Pode abrir o meu amor Não tem problema não O senhor é a versão feminina? O meu é o Lucky Coffee Lucky Versão feminina Ó Woman Nossa Que chique Pode abrir aqui? Pode Nossa Deixa eu pegar o foco aqui Bonito né? Demais hein? Deixa eu ver Se a minha mulher vai ficar cheirosa Hum É bom hein? Bom? Bem bom Bom? Tem os outros ainda amor Pera aí Você vai passar perfume de folher no pulso Olha só Deixa eu sentir Eu não senti ainda Não sentiu? Gostoso pra caramba Nossa Já vou usar antes de ir Pode deixar separado que eu vou usar ele Nossa Que delícia Antes da gente sair de jantar Que eu mal e mal Coloquei um vestido rapidão aqui Só pra fazer Você vir pro quarto Aí tem o do boticário Olha que legal Ah Qual tá o nome desse daqui Esse acho que é o meu Ah Esse é o seu Eu mereço Eu sou uma boa namorada Perfume É o perfume também Perfume Deixa eu ver se Nossa É cachorro Nossa Esse é o seu É pra você Você arrasou no presente O azar Pode abrir? Pode Quer uma tesoura? Ah eu não sei Aqui tem uma tesoura Nossa Eu sou muito rápida Demais Surgiu uma tesoura assim Imagina eu não usei tesoura pra nada amor Nossa Olha aqui Tem até velhinha Cuidado vai derrubar amor Calma chuchu Meu Deus Olha isso Que que isso Uau Boticário Nossa Caraca nem tenho roupa pra isso Nem tem roupa pra esse evento Caraca nem Olha Agora tem que usar do outro lado Pra experimentar Eita Cheiro de homem fino E amor Devolve Devolve Acho que é raro o endereço Desodorante Desodorante Antitranspirante Jato seco Uau Sério? Sente Muito bom Muito bom mesmo Másculo É Másculo tudo bem Já possui essa qualidade Eu digo mais no sentido de De fino Homem rico É De fósse Aí ó Você fechou um contrato hoje Sai jantar com esse Com esse perfume Vai lá que tem mais dois amor Meu Deus Muitos presentes Você tá sendo muito mimado hein Meu Deus Eu mereço Pode deixar ali atrás Agora da Natura Eita Nossa Outro perfume Um dos mais vendidos da Natura Ah é? É Deixa eu ver Olha Uau Natura Homem Dom Caramba que bom Vai passar onde agora o perfume? Passa aqui no No cotovelo Os perfumes da Natura Também são maravilhosos Nossa Tô sentindo daqui Esse É difícil Pra lamber o cotovelo Imagina pra cheirar ele Nossa Delícia E bem diferente do outro Olha É de imã Que chique hein amor Não você tá arrasando Eu queria namorar comigo Pra ganhar esse tantão de coisa Caramba Tô cheiroso Delícia né Esse da Natura Esse fui eu que escolhi tá Ah foi Fui E o do Boticário também Nossa Eu que escolhi pra você Olha esse amor Cuidado que é uma bandeja Vem desse lado Esse aqui tem muitos detalhes Pra você prestar atenção Deixa eu ver Aqui Que foto mais gostosa Gracinha né amor Eu vou ser canela e pérola Olha tem espumante Taças Tem espumante Que chique É pra abrir? É pra abrir Tá difícil? Não Ah não Tá tranquilo Que gra... Olha esse balão Que lindo Deixa eu vir desse lado aqui Que aí Eu filmo você daqui Fica melhor Esse foi a Mariana Que mandou Da Rinode Olha Que incrível Pra mim também? Pra mim e pra você E tem um gel de massagem Que o senhor vai fazer massagem Em mim Olha Pra ele e pra ela Pra ele e pra ela Abre o seu aí Vê se você gosta Igual você abriu os outros Acho que esse é meu Amor For... Não Esse aqui é o seu Esse é o seu Sim Agora eu vou abrir Eu te ajudo aqui Ó Ó Vamos abrir aqui Esse vídeo é vida real Tá gente? Abrindo os presentes Aqui no meio do rolê Sente aí Esse é o meu Nossa Que bonito Bonito né Olha Feeling sexy Hum É É Não consigo abrir Com uma mão só Ai Pronto Será que é gostoso? Antes sente o seu Depois eu sinto o meu Caramba Esses perfumes São bonitos hein Olha Olha só Versão masculina Do outro braço Dá uma secada Bom Bom também Bom? Nossa amor Tem o cheiro O pano inteiro hein Nossa Delícia Não sei nem que ângulo Que eu filmo a minha cara Quando eu vou cheirar o perfume né E o meu Agora Espirra aqui pra mim por favor Espera Aí Nossa Já tô cheiro Não pode Não pode Esfregar um pulso no outro né Já vou sentir o cheiro Ó Já dá pra eu andar assim Não Sai exalando Olha aqui Amor Nossa Que coisa linda Taças Tem um coraçãozinho É o que? É o sabonete? Que tem dentro É uma bala Deixa eu ver Deixa eu ver Isso O sabonete eu acho Que gracinha Que kit linda Esse é o gel de massagem Que você vai fazer massagem em mim Eita Mas esse aqui acaba rápido Deixa eu ver Não ó Nossa E você usa só um pouquinho né Olha que gracinha É um gel de massagem Da mesma fragrância do De morango né Da linha do Esse é o feeling sexy Esse é o feeling hot Hum Delícia Será que esquenta? Gel pra massagem Será que esquenta? Não sei amor Depois a gente conta Ou não Deixa quieto Deixa quieto Gente Isso eu não vi Isso aqui eu não vi Porque a Mariana Trouxe o kitzinho O que que tem? Eu não vi Eu não abri Pirulito Pirulito Que gracinha Aí tem Tem várias coisinhas Aqui de adezinho Deixa eu ver Põe aqui Tem foto Caraca Que lindo Isso eu não tinha visto Olha Caramba Meu Deus A nossa viagem bruxa Esse daqui Melhor foto do mundo Então tá né Gente que lindo Meu Deus Eu não tinha visto Porque eu não abri o envelope Olha isso Meu amor Já temos polaroids novas Pra colocar lá No nosso porta retrato Amor Meu amor Nossa viagem de natal O nosso pedido De casamento Nossa Essa aqui foi a melhor Tá Amei Nossa Em ordem E aí vem o que Vem o espumante Espumante Olha que legal Eu que vou mostrando né Moscatel O vinho Moscatel Espumante branco Olha que legal E aí as taças Pra gente fazer um brinde Né amor Que graça Você gostou da sua surpresa Obrigado Eu tô muito feliz Eu tô Muitas coisas Era um vestido Pra mim Era só um vestido Né amor Nossa Saiu um pouco mais Do que um vestido Nossa que demais Você gostou Você ficou feliz Você esperava Não Eu nunca fiz Uma surpresa dessas né Pensa no homem cheiroso Agora ó Exalando perfume Gente Tô muito feliz Que a surpresa deu certo Ele tá aqui com o balão já Com o balão Gente Espero que tenham gostado E que sirva aí De ideia Pra vocês né Criarem alguma coisa especial Nesse dia dos namorados E surpreender o seu amor Assim como eu surpreendi o meu Mais uma vez Meu Deus Bonito hein Bonito né E as vezes é algo assim Tão simples né Pendurar uns balões no teto Uma coisa Esse Bruno aqui Tá fazendo companhia né Quem não sabe Não 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 tira Porque isso é uma promessa Que até me precisa ainda cumprir Esse Bruno fazendo companhia Atrás da porta Mas as vezes uma coisa simples Como um balão no teto Um coração na parede Né Faz algo assim Super diferente E total Nossa Tô bem surpresa Inclusive Gente Espero que tenham gostado Se inscreva no canal E também me siga no Instagram Que eu vou postar as fotos Pra vocês Tchau Feliz dia dos namorados Feliz dia dos namorados Tchau 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 Tchau